Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Hoje é um dia especial, queridos Amados de Deus, vamos falar um pouco sobre o nascimento de Jesus Cristo Vamos falar um pouco daquilo que Deus nos deu, que é uma criança maravilhosa Isaías capítulo 9, versículo 6, vai nos dizer porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu E o governo estará sobre os seus ombros E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da Paz Hoje é um dia para você comemorar Comemorar o nascimento de Jesus Cristo Ele não nasceu em dezembro Mas não podemos aceitar o Papai Noel Temos que aceitar o presente maior de Deus para a humanidade, que é Jesus Veja algumas cenas que preparamos para você ver O que aconteceu naqueles dias Especialmente quando Maria recebeu de Deus A missão de ser mãe de Jesus Cristo Escute aí A missão de Deus Salve! A graciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lheás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que, também o Santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Porque, para Deus, nada é impossível. Eis aqui, a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo tua palavra. Amém. Nesse instante, Maria estava se colocando à disposição de Deus, para gerar Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos ver agora o vídeo dos pastores que estavam no campo na madrugada, pastoreando as ovelhas, quando Deus mandou avisá-los que havia nascido Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ajuda-se em mim, segundo o Senhor e Salvador do mundo. Ajuda-se em mim, segundo o Senhor e Salvador do mundo. Não temais, porque vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 E nós devemos começar perdoando todos aqueles que nos feriram. Perdoando setenta vezes sete, como Jesus nos ensinou. Veja a mensagem de Jesus Cristo para perdoarmos setenta vezes sete. Abra o seu coração neste Natal para perdoar a quem te feriu. Senhor, até quantas vezes até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Até sete? Até sete? Por isso, até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas. E começando a fazer contas foi lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito. E foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, Servo malvado. Perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. Indignado, seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, meu Pai Celestial. Se do coração não perdoar, diz cada um a seu irmão a suas ofensas. E Jesus nos ensinou a perdoar. Nos ensinou a termos um coração manso, meigo e generoso. Veja o que ele disse. Para nós abrirmos os nossos corações e ajudarmos os pequeninos, aqueles que precisam do pão. Natal, é para cear com a família, mas não esquecer daqueles que precisam. E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Finde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro. E hospedastes-me. Estava nu. E vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão? E fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá, Em verdade vos digo, Que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, A mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, Para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes e enfermo, E na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, Ou com sede, ou estrangeiro, Ou nu, Ou enfermo, ou na prisão, E não te servimos. Então lhes responderá, dizendo, Em verdade vos digo, Que quando a um destes pequeninos o não fizestes, Não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, Mas os justos, Para a vida eterna. Jesus ensinou o caminho certo a seguir, amados. Estamos numa época de Natal. Hoje é noite especial. É um dia em que você terá tempo De optar por pedir perdão. Ligar para aquela pessoa que está ferida com você, E pedir perdão. Não se estribes nos seus conhecimentos, Nem no dinheiro que você possui. Veja agora a cena do jovem rico, Ao encontrar com Jesus e não compreender a salvação. Bom mestre, Que bem farei para conseguir a vida eterna. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, Que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunha. Honra. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeito, Vai. Vende tudo o que tens. E dá-o aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem. E segue-me. Em verdade vos digo que é mais fácil passar Um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar Um rico no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível. Mas a Deus tudo é possível. Veja agora a cena Em que Jesus Cristo afirma ser ele O pão da vida. Graças a Deus. Na verdade, na verdade vos digo Que me buscais não pelos sinais que vistes Mas porque comestes do pão e vos saciastes Trabalhai não pela comida que perece Mas pela comida que permanece para a vida eterna A qual o Filho do homem vos dará Porque a este o Pai Deus o selou E faremos para executarmos as obras de Deus A obra de Deus é esta Que creiais naquele que ele enviou Que sinal, pois, fazes tu Para que o vejamos e creamos em ti Que operas tu Nossos pais comeram o maná no deserto Como está escrito Deu-lhes a comer o pão do céu Na verdade, na verdade vos digo Moisés não vos deu o pão do céu Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu Porque o pão de Deus É aquele que desce do céu e dá vida ao mundo Senhor, dá-nos sempre desse pão Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim não terá fome E quem crê em mim nunca terá sede Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes Todo o que o Pai me dá virá a mim E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora Porque eu desci do céu Não para fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou E a vontade do Pai que me enviou é esta Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca Mas que o ressuscite no último dia Por quanto a vontade daquele que me enviou é esta Que todo aquele que vê o Filho E crê nele Tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Amados do Senhor Jesus Chegou a hora da nossa oração E a nossa oração hoje é para agradecermos a Deus Por Jesus Cristo Jesus nos reconciliou com Deus E não podemos pensar em seu nascimento Sem pensar no seu sofrimento Sem pensar nos momentos dolorosos Que Jesus viveu por mim e por você Jesus Cristo Ele é A ponte que une o homem a Deus Ele é Aquele Que no Calvário Sofrendo No Getsemane Orando E dizendo A minha alma está triste até a morte Fez tudo isso por amor E nós não podemos esquecer Do que isso representa para todos nós Então nós vamos orar dizendo Ao nosso Deus O quanto nós somos gratos O Deus somos gratos Por tudo que teu Filho Jesus Representa para cada um de nós Maravilhoso Pai Santo Deus Pai querido Deus amado Nós queremos agradecer Deus Agradecer pela vida Do teu Filho amado Jesus Nós sabemos o quanto ele sofreu O quanto ele foi perseguido Nós sabemos Deus que ele deixou o seu trono de glória Para vir Senhor Ficar numa manjedoura e depois numa cruz Para mostrar o seu amor Para mostrar o seu amor por cada um de nós Pai Nós agradecemos Louvamos o teu santo nome e agradecemos Por tudo que o Senhor fez, faz e fará Senhor Por todos nós Obrigado Paisinho querido Obrigado Pai Nossa pequenez Nossas falhas Nossas falhas Às vezes não compreende Pai O tamanho do amor do teu Filho amado Jesus Mas hoje nós queremos pedir Senhor Que o Senhor abençoe o teu povo Deus Perdoando os nossos pecados Compreendendo as nossas falhas E entendendo Deus que nós precisamos de Jesus Cristo Sim Paisinho querido Nós precisamos Da direção do teu Santo Espírito Nós precisamos Pai Da presença de Jesus Cristo em nossas vidas Para sermos felizes Abençoados por ti Deus Pai querido Deus amado Que haja uma renovação em nossas vidas Pai uma renovação em nossas vidas Acima de tudo Pai A certeza do teu imenso e grande amor Por cada um dos teus filhos e filhas Que todos possam sentir a tua presença Que todos possam sentir o quanto O Senhor é grande, maravilhoso, eterno e poderoso E nós louvamos o teu nome meu Deus E agradecemos Porque na tua bondade infinita O teu amor grandioso nos alcançou Através da tua misericórdia Senhor O seu amor nos alcançou Senhor E trouxe para todos nós Pai Acima de tudo a demonstração desse amor Que é só teu E nós queremos louvar o teu santo nome E agradecer Agradecer Deus porque Jesus Cristo Na cruz do Calvário Conquistou para cada um de nós Senhor A nossa salvação O perdão dos nossos pecados Obrigado Paisinho Obrigado Pai porque o Senhor tem sido maravilhoso Obrigado Pai porque o Senhor tem nos alcançado a cada dia Obrigado Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo O teu Cordeiro O teu Cordeiro Santo Pai Que na cruz do Calvário Mostrou o seu amor por cada um de nós Abençoa Deus Abençoa Deus esta Esta noite Todas as noites Todos os dias Todas as famílias Senhor é Natal Comemoramos o nascimento de Jesus Cristo Sabemos que o presente não vem das mãos de um Papai Noel Que o teu presente vem das tuas mãos Veio através de Jesus Cristo O maior presente de toda a história da humanidade E nós louvamos o teu nome e agradecemos Deus Porque o teu Cordeiro Santo Está em nossas vidas O teu Santo Espírito está dentro de nós E o sacrifício de Jesus Cristo Foi para mostrar o teu amor Deus Por cada um de nós Obrigado Senhor Obrigado pelo teu Cordeiro Santo Nós agradecemos Em nome de Jesus Muito obrigado Deus Louvado seja Teu Santo, Sagrado e Poderosíssimo Abençoa todos que estão conosco Se fosse para falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador Da grande condenação Cordeiro Santo Imaculado Sem mancha E sem pecado E sem pecado Estás no céu A interceder por mim És o alfa O ômega Princípio e fim Cordeiro Santo Imaculado 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 Sem mancha Sem mancha E sem pecado Esas no céu A interceder por mim És o alfa O ômega Princípio e fim Como ser humano Jesus sente o sede Mas como Deus Ele é a guarda-vida Como ser humano Jesus sente o fome Mas como Deus Ele é o pão da vida Como homem Jesus era o cordeiro Mas como Deus Ele é o leão Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro santo Imaculado Sem mancha E sem pecado Exfaça o céu A interceder por mim Reis o alfa O alfa O ômega Princípio e fim